Estamos a ser um pouco discriminados aqui no mercado de trabalho na Guiné-Bissau. Somos guineenses, como sabem. Estamos a ter dificuldades em conseguir emprego devido a esta situação da língua francesa e inglesa. Atualmente, concursos públicos são lançados em francês e inglês em algumas instituições públicas só pelo facto das instituições terem vindo de países francófonos ou anglófonos. É verdade, como é o meu caso, por exemplo, eu estudei num país francófono e falo fluentemente o francês, mas sinto discriminado porque no meu país eu acho que devia é falar a língua portuguesa ao invés de falar a língua francesa. Eu acho que essas empresas que vêm para a Guiné-Bissau devem ser exigidas para traduzir tudo aquilo que é documental em português porque o povo guineense precisa entender aquilo que vão assinar e aquilo que vão rubricar com as instituições. Eu praticamente fiz nove anos no banco, trabalhei no banco, fiz a minha carreira profissional praticamente no banco e deparei com esta situação. Eu trabalhei, tudo o que trabalhávamos é em francês e é complicado. As pessoas, por exemplo, que vão depositando os seus dinheiros na conta, depois não podem fazer a leitura do extrato bancário porque está em francês. Eu não posso ser lusófono, aprendi a falar português, para depois me disseram que eu tenho que interpretar o extrato bancário da minha conta, o meu dinheiro, para interpretar isto em francês e é caricado. Acho que isso não deve acontecer e temos que lutar a mudar esta situação. Isto acontece não só com as instituições financeiras, ou seja, bancárias, mas também acontece com as ONGs que estão no país. A maioria das ONGs vindo dos países anglófono ou francófono, tudo é em inglês. Eu aceito isto, aceito o desafio, porque acho que estamos num mundo globalizado, precisamos de acompanhar a evolução do mundo. Mas há uma coisa também que é diferente. Quando se vai investir num país, deve adaptar a realidade deste país. O português, a língua portuguesa na Guiné-Bissau, por exemplo, tem uma história, uma história que está por detrás de tudo isto. Não podemos, só pelo facto de querer integrar as outras sociedades ou as outras comunidades, é que vamos ignorar toda esta história que está por detrás disto tudo. Eu acho que temos que ser conservadores àquilo que é nosso e depois tentarmos integrar a sociedade onde pretendemos inserir.